Como é que a gente pode explicar o karma dentro do budismo? Bom, todo mundo já ouviu falar karma alguma vez. Primeira vez a gente tem que pegar a tradução do sânscrito, né? Karma, karma, algo como ação. Observando sobre esse aspecto, toda ação é neutra. Então o karma é uma ação que, imbuída da intenção, é eletromagnetizada pelo ser vivo humano, consciente. Isso se dá de três maneiras. Pelo pensamento, pelas palavras e pela ação. Cada vez que você pensa, gestua ou fala, você está eletromagnetizando karmas. Você é 80% água, você é um ser eletromagnético. Então você começa a marcar posições e tendências que acabam se manifestando na sua vida. No caso do budismo, a gente entende o karma através da multiplicidade das existências, que se manifesta em existência presente como base nas tendências de vida que nós carregamos. Nós nascemos com certas inclinações, com certas tendências. São as nossas inclinações ou tendências kármicas trazidas de nossas múltiplas existências. O karma em si, portanto, sendo neutro, não é bom nem é mal. Mas à medida em que você faz o movimento intencional, aquilo que você intencionalizou, mesmo que não tenha ocorrido do ponto de vista físico, aquilo fica marcado em você. Eu posso colocar aqui um banco para você apoiar o seu caderno. Mas posso colocar o banco com a intenção subalterna de que você tropece. Se eu fui sincero e coloquei para você apoiar o caderno, terei feito um karma positivo e a volta sobre mim dessa emoção ou dessa coisa eletromagnética será positiva. Se eu tiver colocado o banco pensando em você cair, o que voltará sobre mim, mesmo que você não caia, mesmo que você saia pelo outro lado e nunca toque no banco, o meu karma foi negativo. E se essa coisa volta sobre mim, ela volta de forma negativa. A rigor, você começa a entender o karma a partir do momento que você começa a compreender que tudo é a lei de causa e efeito. E todos os fenômenos emanam dessa única lei. E essa única lei é a própria pessoa. A própria pessoa cria o karma e a própria pessoa desfruta do karma que criou. Ele não é bom nem é mal. Ele é neutro. A sua intenção é que pode ser boa ou má. A rigor, para a gente deixar isso arredondinho, não existe terra pura e terra impura ao mesmo tempo. É a mente que é pura. Se a mente é pura, a terra é pura. Se a mente é impura, a terra é impura. As duas ao mesmo tempo não cabem. Então você está fazendo karma, formando karma, cada vez que você aciona. Como é que você faz para não fazer karma ruim? Você pratica para fazer a inteligência e a razão nivelarem e produzirem sabedoria. E aí você aprende a causar. Você não vai querer um efeito 8 se posicionando com uma causa 2 mais 2. Que tal 7 mais 1 para ter um efeito 8? Então o karma é uma coisa que é acionável, mas também é transformável. Transformável como? Com a recitação de Namer Horenge Kyo. Com a recitação de Namer Horenge Kyo. Legenda Adriana Zanotto